Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar falando aqui dessa impressora HP1025. É uma impressora que trabalha com trânser, trânser digital. Eu adquiri essa impressora e também adquiri uma prensa de hidrotrânser que vai chegar em breve. Então após pesquisar bastante a respeito de impressoras, eu escolhi essa que vai me atender para as atividades que eu preciso. Essa HP1025 tem um custo-benefício bem legal. Ela já é meio fora de linha, mas o custo-benefício das cartuchas tem um preço bem acessível. Inclusive vou deixar o telefone embaixo. Os trânser para ela eu vou estar comprando na Evolucert. Evolucert, despacho para o Brasil inteiro. Então vamos conferir comigo aqui essa impressora que acabou de chegar. O que é isso, vovô? Eu tolo. Isso aqui é uma impressora. Evolvendo. O que é o seu? Na década de 2011, eu estava na banalha de brinde. Aí eu budei de ramo e esse ano eu resolvi voltar. Posso pesquisar. Mudou bastante o tipo de prensa, o tipo de impressora. E eu vou voltar para esse ramo. Então nesse canal você também vai estar conferindo em breve. Tudo aí no segmento de trânser digital. Vou voltar para a aula de impressora. Tudo aquilo que eu conseguir estar atendendo também vai estar nesse canal. Beleza? Então ela veio bem embalada. Chegou bem aqui. Nós temos aqui o cabo de rede. O cabo de energia. Temos aqui a parte dela, né? Então aqui está ela. Como é que eu vou estar tirando ela daqui que eu ainda não sei. Eu vou... Eu vou rasgar a caixa. Peraí que eu vou... Calma, eu tô com dificuldade de tirar por cima. Eu vou abrir a caixa para não ter problema. Gente, isso aqui caiu. A impressora da HP é uma das impressoras que mais se adapta para poder usar o trânser digital. Pelo menos eu tenho que pesquisar desde que o pessoal tem falado muito bem dela. Que ela é a impressora que mais se adapta para essa finalidade. Aqui vem uma amostra da impressora dela. Opa! Essa é a qualidade dessa impressora aqui, ela é bem compacta, é uma impressora bem compacta, pequena, e por ser uma impressora assim nova, ela está em muito bom estado, como vocês podem ver, ela está em muito bom estado mesmo. Então pessoal, já liguei ela, está funcionando certinho, já fiz duas impressão para teste, está tudo ok, belezinha? Então por hoje é isso, fica até a próxima, se gostou do vídeo deixa aquele like e bora, até mais!